Tu tem sorte, hein? Vagabachou! Ah, ela é essa, hein? Escuta, você é meu presente pra esse lindo garanhão! E você, pertence a ele agora! Aí, eu não quero treta. Não quer treta? Não quer treta? Você não quer treta? Não gostou de mim? Então nem vou perder meu tempo. Pô, a mina é tua. Você tá se divertindo? Não. Essa mina é tua, Coringa. É isso aí. Qual é a Coringa?